Hoje foi dia de foto corporativa com a nossa velhinha. Vamos dar uma olhada. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Moisés e esse daqui é o canal Porta Retratos, um canal dedicado a fotografia e amador. Seja muito bem-vindo, se você não sabe do que se trata e quem é essa velhinha, a essa velhinha nossa 10D, eu vou deixar aqui em cima o card para você acompanhar essa série e a saga da 10D que está passando na mão de um monte de fotógrafos fazendo foto de qualidade ainda depois de 20 anos. E o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o Paulo Lima do Estúdio Arauá. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo uma vez num rolê fotográfico que a gente fez lá no Parque do Ibirapuera. Tinha conversado pouco com o Paulo, foi um bate-papo rápido. Eu fiz o convite para o Paulo, ele prontamente aceitou e eu fui conhecer o Estúdio Arauá do Paulo Lima e ver a estrutura do estúdio e como o Paulo trabalha lá. Um lugar bem bacana, inclusive fica aqui a recomendação, o Paulo faz locação do estúdio, o Paulo ministra workshops e vale muito a pena. É um cara que manja muito de fotografia e um cara que tem uma estrutura fantástica lá para atender a galera da fotografia aí, tá certo? E ele decidiu fazer fotografia corporativa. E o que seria fotografia corporativa? A fotografia corporativa nada mais é do que aquela foto que serve para poder ilustrar e demonstrar perfil profissional das pessoas. O Paulo, como atende muita gente nesse nicho, ele decidiu fazer esse tipo de foto, chamou uma modelo, uma amiga dele, a Jéssica, e providenciou essas fotos para a gente. Bom, fica o vídeo aí que o Paulo vai explicar melhor do que eu. Vamos lá. Hoje a gente está aqui no Estúdio Arauá com o Paulo Lima e a gente veio trazer aqui a 10D para poder ser colocada à prova com uma fotografia aqui que ele vai falar para vocês o que ele vai apontar para a gente aqui. E aí, Paulo? Beleza, Moisés. Valeu aí pelo convite. Valeu aí, galera do canal do Moisés. Vamos lá, né? Essa câmera tem quase a minha idade. Brincadeira, gente. Ela tem metade, metade da minha idade. Olha, eu costumo falar que ela é mais velha que eu, viu? Porra! Eu falo que ela é mais velha que eu. E aí a gente vai fazer algumas comparações, né? Na verdade, a gente não vai nem comparar na prática. A gente vai demonstrar como essa câmera, mesmo sendo antiga, ela entrega qualidade que não vai fazer diferença de você trabalhar com essa câmera ou trabalhar com uma câmera de última geração de hoje. Mas, espera, um parênteses bem grande aí. Muito importante. Não significa que essa câmera é igual a uma câmera de hoje. A tecnologia é de 20 anos atrás. Os recursos que ela tem são de 20 anos atrás. Então, foco no olho, que você não precisava se preocupar, não tem. Você vai ter que olhar, enquadrar, focar, verificar se está ok. Tamanho do arquivo é um tamanho de arquivo limitado. Sim, também. Ela tem 10 megapixels. 6.3 megapixels. 6.3? 6.3 megapixels. Nossa, eu falei 10? Então, tipo assim, eu já estou considerando aí... Ela faz arquivo de uma folha A4. Ah, gente, se você for trabalhar, você não vai... Não. Vamos falar um bagulho que é foda, né? A galera hoje pensa assim, nossa, eu preciso de 60 megapixels para olhar uma tela de celular desse tamanho. Então, eu trabalho hoje com a 6D e com a 5D. Em ambas, eu uso o RAW médio. O meu RAW médio, essa daqui é uma câmera de 18 megapixels e a 5D é uma câmera de 21 megapixels. Ambas, o RAW médio dela tem 10. Certo. Então, assim, não é muita diferença. 10 para 6 não é tanta diferença assim. E eu acho que sobra arquivo. Até porque você não vai fazer outdoor com ela, né? E se mesmo que vá fazer, você precise de um arquivo muito maior, você tem técnicas que você pode superar essa questão do tamanho do arquivo dela. Exatamente. Isso que você falou é algo muito importante que eu sempre... que apresento, né? O vídeo dessa câmera, eu costumo falar no meu canal. Que esse tipo de câmera aqui, que o Paulo acabou de falar, ele vai te exigir mais da sua técnica, né? Então, é um equipamento que, para quem está começando, é excelente para desenvolver técnica fotográfica. Porque o que o Paulo disse, você pega uma câmera dessas novas, ela praticamente tem tanta funcionalidade que ela faz coisas para você sozinho que você não precisa desenvolver. E você acaba ficando limitado com isso. Principalmente a galera que está iniciando na fotografia, né? Então, esse tipo de equipamento, ele vai te dar isso daí. De você ter que fazer, é aprender a fazer. Aprender a buscar o foco. Aprender a enquadrar o enquadramento. Aprender diversas coisas que é importante para a fotografia, né, Paulo? Exatamente. É, um ponto que é muito importante, né? Essas duas, eu acho que elas têm, na questão de foco, a mesma função. Acho que são nove pontos de foco na tela. É isso? É, se eu não me engano, são... acho que são sete. Sete. É, sete. E aqui é a mesma coisa. Não vai ter muita evolução nesse sentido. Muda se você for usar recursos, por exemplo. A 6D, eu posso fotografar no Live View. Sim, aqui não. Aqui não existe. E aí, no Live View, você consegue escolher na tela onde você quer o foco, né? Ele tem uma área maior, tem uma tecnologia de foco maior. Para câmeras mais modernas ainda, você tem praticamente a área, a tela toda, né? Isso. O sensor inteiro como ponto de foco para selecionar. Fora os recursos, como a gente já falou, de dual pixel, foco no olho e tudo mais. Tem um ponto que é a grande diferença dessas duas câmeras que a gente está falando agora, né? A 6D para a 10D. Essa é uma câmera cropada. Então, o sensor, ele é a PSC. E aqui é uma câmera full frame. Então, eu até deixei aqui. Essa é uma 50mm, né? Uma 51.8, a famosa cinquentinha. Não é a cinquentinha clássica, mas é a mais moderninha que tem. E a diferença delas é... A 50, para mim, gosto pessoal, tá? Na full frame, eu acho uma bosta para fazer retrato. Eu, Paulo, eu não gosto da estética, eu acho que ela tem uma distorção. Acho que acaba abaulando demais o rosto das pessoas para fazer um retrato meio corpo. Já na cropada, eu acho maravilhosa, porque ela ganha a proporção no sentido de visão semelhante à de uma 85. Então, a gente não está falando que a 50 vira uma 85. Fica bem claro isso, né? Porque ela mantém as características de 50, o desfoque, tudo igualzinho. Sim, sim. Tanto que se a gente fizer uma foto aqui, fizer uma foto aqui, respeitando a mesma distância, a gente colocar sobrepondo uma sobre a outra, você vai ver que é igual. O desfoque, as coisas assim, a mesma coisa. Mas eu gosto muito da estética dela na cropada. Já na full frame, não é um ângulo de visão que eu gosto muito. Perfeito. Certo, gente? Então, essa daqui é a apresentação. A gente agora vai partir para as fotos. Vamos lá que eu vou apresentar a modelo para vocês e as fotos que o Paulo vai fazer. Certo? Valeu. Vamos lá. Pessoal, estou aqui com a Jéssica agora, me sentindo o Silvio Santos. Agora, mas você vai ir de onde, Jéssica? Não, então. E a Jéssica vai ser a nossa modelo. Ela é psicóloga. E vou deixar ela falar, né? A rede dela aí. Alguma coisa que vocês conheceriam o trabalho dela. Meu Instagram é underline jessicapsi. Beleza. É psi de psicopata, tá, gente? É isso aí. É brincadeira. Vamos lá. Então, a gente vai fazer umas fotos pensando num retrato mais profissional para as redes dela, para ela poder atualizar o perfil do LinkedIn. E também umas fotos de beleza, porque afinal de contas, valorizar a beleza da mulher, né, gente? É isso aí. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou começar do jeito mais simples possível. Uma fonte de luz, um octa, luz bem suave, uma coisa bem tranquila. Eu não vou explicar muito sobre a luz, mas se você quiser, tem aí no card um vídeo que o Moisés vai colocar para vocês, que explica como monta, para que serve, como posicionar direitinho, para esse vídeo aqui ser bem dinâmico. Vamos embora. Então, uma coisa que eu acabei de perceber, assim, as velocidades, ela tem uma diferença. E a abertura também. Eu vi aqui, eu estou em 6.7, depois ela vai para 8. Não é 6.3, igual a gente está acostumado. Então, são alguns pequenos detalhes que a gente vai ter que ir ajustando. A velocidade, ela de 125, vai para 180. Então, ela não tem o 160 ali no meio, que seria o terço intermediário. Então, é isso que a gente vai percebendo em algumas mudanças. A luz, um octa de 120, que é uma das luzes que eu mais gosto. Eu acho que default, default para quem trabalha em estúdio. Uma luz bem suave, uma luz para beleza, uma luz bonita. E vamos lá. Linda. Pode deixar vir o sorriso. Isso. Parar. Linda. O clique, aquilo que você tinha me explicado, ele é um pouquinho mais lento mesmo. Eu acho que eu estou super expondo um pouquinho. Então, vamos lá. De 8, eu vou para 9.5. Não é 9. Então, ela tem algumas diferenças aqui. Bom, como talvez o fundo vermelho, para o uso dela, pessoal, a gente está produzindo vídeo, a gente está produzindo conteúdo, mas talvez para ela usar não seja tão interessante, a gente vai mudar simplesmente para a parede branca. Vai ser a mesma luz, vai ser o mesmo esquema, só vamos mudar o fundo. Vamos lá? Deixa. Perfeito. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto